Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou Plantation, beleza? Vou mostrar essa parte da frente, a parte da barragem que tá ali logo a frente também e a parte de trás que fica de frente a Shipwarde que também já foi construída, beleza? Só lembrando vocês, as cidades ficam sempre fixadas, uma lista fixada nos comentários com o nome e o link de cada uma caso você tenha interesse em assistir, fechou? Essa daqui é a ruazinha também, que vai até lá na frente, eu acho que ela não chega a entrar dentro de Shipwarde, mas ela foi feita ali, se estendeu bastante, essa daqui é a casinha marrom, vocês já cansaram de ver casa marrom, né mano? É sempre a mesma coisa, não tem imobília dentro, é só o formato mesmo e a iluminação dela pra vocês poderem enxergar E aqui na frente tem aquele postinho de gasolina, que no caso fica de frente pro morro, vocês podem ver o morro tá logo lá ali na frente também Aí aqui ó, tá feito ó, postinho de gasolina, os barrilzinhos aqui na frente, tem uma plaquinha aqui também, que deve ter escrito alguma coisa Deixa eu ver, calma lá, Saturn MC, é isso? Ô louco, botei fé, hein? Bom, aqui pra frente agora, deixa eu mostrar a barragem pra vocês e depois eu mostro aquela parte final então, beleza? Deixa eu ir aqui pra frente rapidão, ó, aqui tá feito É, ficam pra esses caras aí Barra aqui, eu consegui dar um fim em todos os animais, cara, tipo, só tem alguns, mas eu vou matando tudo de vez e nunca mais aparece, sabe? Bom, aqui na frente vai ter a nossa barragem, né? Essa barragem eu não consegui deixar exatamente igual do jogo, então eu tive que fazer algumas improvisações E aqui na água também Como aqui no Minecraft, por exemplo, eu jogo um balde de água, aí fica um bloco faltando água, né? Tipo, fica um bloco vazio lá, sem água correndo por cima dele E aí, o que que acontece? Pra mim preencher esse bloco, eu tenho que jogar outro balde de água E aí acaba aqui enchendo, então não deu pra mim deixar igual do jogo, essa parte aqui, sabe, que fica raso Mas pelo menos em questão de deixar a parecida lá no jogo é ruim pra andar Aqui é a mesma coisa, porque você anda e, ó, o jeito que a água te deixa, te deixa bem lerdo igual lá no Free Fire, sabe? Então, pelo menos isso eu consegui improvisar, beleza? Vai até lá na frente, já mostro pra vocês quando eu for mostrar toda aquela parte lá Vou mostrar com mais detalhes aqui, ó, pra ver que foi feito tudo certinho Pelo menos isso daqui, isso daqui acho que foi a coisa que eu fiz igual do jogo, mano Papo reto Aí aqui vai ter aquela parte de cima dela, que eu não consegui fazer também com os detalhes igual do jogo Essas partes de cá, ó, era pra ser bem mais quadrada Tanto que eu fiz uma plataforma dessa nova ali em Shipwad, né? Que é atualmente, como agora eu já sei construir Nesse tempo que eu tava... Cara, eu passei três dias construindo isso daqui, eu não sabia construir, sabe, clã? Então, agora que eu aprendi, as construções estão bem mais melhores mesmo Nossa, estão muito mais bonitas, cara, papo reto Aí eu fiz uma plataforma dessa nova e ficou bem mais legalzinho Mas, mano, não tinha como eu quebrar ela e refazer tudo de novo Porque não ia dar o espaço necessário aqui A plataforma com a barragem ia ter que se estender bem mais aqui pra frente E aí não ia bater com essa parte de baixo, sabe? Então eu falei, mano, deixar desse jeito mesmo é normal, mano Erros acontecem Bom, acho que também não ficou tão feio, sabe? Agora, bora ali pra frente mostrar pra vocês Deixa eu acelerar aqui, mano, porque é a maior lerdeza nessa parte aqui, velho Cadê, mano? Aqui, tá carregando nosso mapa insano Ó, tem mais bicho aqui Deixa eu só matar eles rapidinho, mano Porque eu não gosto desses bichos, cara Nossa, me dá uma agonia ver esses bichos aqui Eu não aguento mais Nossa, eu tô construindo, ficou um porquê lá na frente Morreu também, já tem nós Bom, aqui fica toda aquela marcação, né? Tem esse negócio aqui, um míssel, né? Não sei se é uma caixa da água, mas tá feito Marcação da cerca, casa L Tem aquela outra garagem ali de um jeito diferente, né? Já vou ali na frente mostrar pra vocês Deixa eu entrar aqui na casa L pra vocês verem tudo certinho Tem aquela parte da frente ali também Que eu já vou mostrar pra vocês, né? Que é as duas casele com marcação de cerca Vou mostrar já já, fechou? Aqui a parte de cima, tudo certinho Essa daqui vai ser a... Ah, aqui, ó A garagem menor que eu falei pra vocês A garagem antiga que eu fazia, né? É essa daqui, ela é um pouco menor Do que as outras, sabe? Aí, como não dava pra quebrar aqui Porque eu ocupava muito espaço Já que a outra era maior Então eu falei, mano Vamos deixar desse tamanho aqui Pra não ter que começar a quebrar tudo E ir arrastando tudo mais pro lado Sendo, nossa senhora Só mais trabalho Aí, aqui, aquela outra segunda garagem, né? Que eu posso chamar Não sei o nome disso Ninguém deu o nome disso no jogo Então, vou chamar de garagem mesmo, beleza? Olha, tá aqui dentro pra vocês verem Não é muito grande, beleza? Fui feito com pedra negra polida Se eu não tenho enganado O nome desse bloco aqui E esse daqui eu não lembro Mas esse daqui eu não tenho nem noção De qual é o bloco desse nome Qual é o nome desse bloco Aqui pra frente vai ficar o celeiro, né? Bora mostrar pra vocês também, ó Nosso celeiro insano tá feito E aqui, a parte da frente dele Eu acho que faltam alguns detalhes Como aquela rampinha Que fica desse lado de cá, ó Mas logo, logo eu faço também, né? Eu tenho que decorar tudo isso certinho Aqui na frente Aqui vai ser aquela parte de trás dele, né? Que no caso fica de frente pra barragem lá A parte de trás não, né, mano? A parte de trás Eu nem sei qual que é a parte de trás do celeiro, ó O cômodo tudo certinho Eu não sei se tá faltando Como que eu posso dizer, mano? Mobília aqui eu não tenho certeza Até um buraco no meu celeiro Eu já fiquei bolado Ah, eu tô com a Beto na mão aqui, ó Tampamos aí, tamo junto até nós A gente provisa no meio do vídeo, né? Quem sabe faz ao vivo Aqui é a parte de baixo, né? Essa escada tá com um pouco mais de espaço Do que a de Pochinoc, né? Como eu disse, mano Lá no começo da série Eu não sabia construir, cara Então, nossa Tem muita coisa que não é Do mesmo tamanho Mas Pelo menos ficou Ficou parecido, sabe? Aqui tem a parte de cima do celeiro, né? Eu não tenho certeza Se ele tem esse caixote Que eu coloquei hoje Esse celeiro tava sem caixote Eu só coloquei Porque eu não lembrava Mas aí tá feito, né? Caso tenha Se não tiver, eu quebre depois, mano Agora bora mostrar pra vocês O que falta pra mostrar pra vocês Na verdade, mano? Acho que falta Essa parte de trás aqui só, né? Pra terminar a plantation, mano Porque Ali pra frente é chip wide, né? Essa parte de cá É toda chip wide Tipo Antes da rua, não Depois da rua E fica chip ali pra frente Quer ver? Nossa, nem sei onde tá chip Aqui, ó Chip toda feita aí Mas já fiz um vídeo Mostrando pra vocês Então, né? Não vamos mostrar, tá? Maluco, meu parceiro Aqui, ó Essa daqui é a parte final mesmo Com toda a marcação da cerca feita Vocês podem ver As duas KZL O esquipinho Se eu tiver com um pouco De falta de ar Eu tô falando meio morrendo Porque esse é o Terceiro ou quarto vídeo Que eu tô gravando seguido, sabe? Então Tô falando aqui Sem parar mesmo, mano E tá faltando água Preciso de água, né? Mas enquanto eu não terminar Esse vídeo aqui, meu parceiro Eu não posso beber água não Tá, maluco? Ó Essa daqui é a nossa KZL, né? O Igualzinho a outra Eu não tenho muito segredo Vou passar bem rápido Oxi, calma aí Nossa, porque essa janela Tava certinha, tipo Com as duas marcação Mas não tá Mas tá bom, né? Aqui é a outra KZL Deixei a árvore na lateral feita Esse morro Ele também tem que ser terminado Beleza Ele tem que começar a fazer Uma curva pra cá E uma descida Mas vai ocupar muito tempo Tanto que Eu já construí Bulsai Então é só fazer cemitério ali do lado E nem precisa fazer O morro, sabe? Porque aí Se eu fazer o morro Eu vou ter que fazer a parte De frente pro morro Que aí vai ter mais celeiro Mais KZL Que nem são cidades, sabe? É só os negócios Pra completar o mapa lá E é desnecessário, mano E esse daqui, mano É o nosso Esquipinho Você pode ver, vai Esquipinho tá feito também Esquipinho bem básico Vermelhinho Branco E azul Não sei de onde Tô vendo o azul Aqui na parte de dentro Foi feito o diabeto, né? O chão dele Eu não sei que cor é no jogo Mas é só pra improvisar mesmo Bom, eu já mostrei tudo Que tinha pra mostrar pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado E é aquela coisa de sempre Antes de partir Eu conto com sua presença Nosso próximo episódio, beleza? Então é isso, Kla Até a próxima E tamo junto